Salve rapaziada, no vídeo de hoje aí tamo com a nossa S10 rapaziada E vamos dar um rolezinho com ela aí pela cidade, certo? Na verdade em especifico eu quero dar um pulinho com ela na favela Fazer um teste da interesseira aí com esse carro Vamos ver o que dá hein rapaziada, vou baixar os vidros aqui da S10 Como a gente tá com o carro top agora, eu acho que dá pra fazer o teste da interesseira né rapaziada E vamos ver né rapaziada, vamos ver o que dá Eu fiquei sabendo aí rapaziada, o pessoal me comunicou aí que tem uma nova policial na cidade aí Que tá arrastando rapaziada, tá parando todos os carros aí Tá brecando mano, ela tá chata demais aí Mano, não deixa nem o pessoalzinho dar um rolê Que ela já aplica multa aí de roda, de suspensão Cê é louco rapaziada, não quero trombar com essa mulher não mano Vamos lá pro posto então, vamos colocar uma gasolina rapaziada Pra gente ir lá e começar o nosso piãozinho aí, de boa Hoje é domingão aí, eu tenho certeza que essa policial nem tá aí Deve estar de folga aí, certeza, né Mas de boa, vamos pôr uma gasolininha aqui daquele naipe rapaziada Vamos pôr cinquentinha já, vamos voltar aqui na bomba Ó, cinquentinha né pai, só pra dar um rolezinho de leve Vai dar o que, uns 8, 10 litros rapaziada Vamos ver quantos litros vai dar aí ó 3, já tá indo pra 5 litros Acho que vai dar uns 8 litros né rapaziada Não vai dar mais rapaziada, vai dar uns 10 litros né Vai dar uns 10 litros rapaziada ó 50 real do 10 litros certinho Né, agora vamos imbicar rapaziada Vamos imbicar lá pra, pra favelinha Que a gente tá com esse 10 aí certo Só vou subir ela um pouquinho aí Como a gente vai entrar na parte de, de barro aí rapaziada Dá pra, certo, que a favela aí tem bastante barro Vou ter que subir ela um pouco rapaziada Não vai ficar difícil de andar com ela aí Certo, esse 10 aí tá bonitona aí certo Que eu comprei, troquei lá com os moleque E agora vamos dar um peãozinho lá pra favela rapaziada Vamos passar na moralzinha aqui na lombada Certo, vamos adentrar aí na favela E vamos começar aí, certo, a dar um peãozinho Procurar as meninas né rapaziada Daquele jeitão Cê é louco hein rapaziada Vamos subir aqui tropinha Ixi rapaziada Logo uma SW4 preta aqui hein Vamos passar por ela aqui Policial civil, cê é louco Será que é a policial lá? Ixi rapaziada, ela tá vindo na bota Cê é louco rapaziada, ela tá vindo na bota Começou a fuga hein Cê é louco, é aquela policial lá rapaziada É aquela policial lá que falaram Que ela é chatona Que tudo ela quer vir na bota Cê é louco Começou rapaziada, começou Será que ela vai falar aí na sirene aí Pra nós parar o carro? Vamos ver rapaziada Vamos esperar ela aqui Será que, não sei se ela tá na bota não hein Será que ela não veio na bota? Acho que não né pai Acho que ela não veio na bota não Vamos virar aqui Ixi Cês viram ela virando a esquina ali rapaziada? Vamos esperar aqui Fazer uma cotinha aqui Vamos ver Vamos ver se ela vai falar alguma coisa hein rapaziada Vamos dar uma rézinha aqui Vamos ver Ixi ela não tá mais Ixi ela tá vindo hein Será que ela vai virar aqui Vai falar pra parar? Vamos ver, vamos ver Passou reto Passou reto rapaziada Essa policial é meia 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 doida Ixi você voltou de ré com tudo rapaziada Cê é louco Vamos ver Vamos ver se ela vai falar pra parar Para Cê é louco Fala nada Fuga filha Cê é louco rapaziada Ela tá na bota hein Ela tá na bota Tá na bota Ela tá na bota Vamos ver se ela pega o look hein rapaziada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá vindo hein rapaziada Tá vindo brava Começar a falar Começar a falar Vamos falar rapaziada Será que ela vai falar alguma coisa? Cê é louco rapaziada Ixi minha abraçona aí Essa policial hein rapaziada Cê é louco Já vamos cair pra como Já vamos dar Ela vai se confundir rapaziada Que eu vou entrar pra cá Vou jogar pra cá Vamos ver Ela vai se confundir Vamos ver se ela vai se confundir Ixi ela veio rapaziada Ela não se confundiu não Vamos dar ré Vamos dar ré E vamos passar aqui rapaziada Vamos passar aqui ó Vamos passar aqui Ixi braçona rapaziada Braçona Vamos passar aqui ó Ixi já era Agora ela não pega nós rapaziada Agora ela não pega nós Ó lá Ixi passou rapaziada Passa Tomou meu carro tropinha Tá querendo tomar o carro do Luke Sai fora Sai fora fia Ixi tá chapando É marcha É fuga Ufa Pega nós fia Quero ver eu pegar nós Cê é louco rapaziada Ela tá lá Bota tropa Ela tá lá Bota Vamos ver Vamos ver Vamos continuar dando fuga aí ó Ixi Tá lá pra trás Essa policial aí nova É fraca rapaziada É a força fraca aí ó Passou 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 chutada Ela tá na bota aí rapaziada Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ela vai falar Alguma coisa Vamos esperar ela chegar perto Ela tá bolada hein rapaziada Ela tá querendo que nós pare Cê é louco Eu vou parar não Eu vou ficar dando fuga Até amanhã aqui na favelinha Ó Vou despistar ela hein rapaziada Fica vendo ó Vamos ver se ela Vamos deixar ela chegar perto Vamos ver se ela vai falar alguma coisa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ela tá vindo Uou Dá um banco Uma batidona aqui rapaziada Ó Ela tá bolada Ela botou de ré Rapaziada Ela botou de ré Com tudo Ela botou de ré Ela aí rapaziada Ixi Tudo bem moça Boa noite Tudo bem Não Ixi Tô bolada Rapaziada Agora ó Vou dar fuga nela Rapaziada Agora eu vou dar fuga Rapaziada Ó Vou dar Agora é fuga Agora é fuga Agora esquece Agora esquece Tropa Agora é fuga mesmo Ó Vamos ver se ela tá na bota Ixi Já era rapaziada A fuga Mano Ela ficou muito brava Rapaziada Muito brava Muito brava Já era Já era Tropinha Devemos fuga Vamos entrar aqui ó Ela não vai nem desconfiar De onde a gente entrou Já era rapaziada Ó Quero ver ela achar nós Tropinha Cê é louco Rapaziada É fuga Fio Chama Então é isso rapaziada Um vídeo aí Certo Mano Não deu pra gente fazer O teste da interesseira aí Que a policial Costou lá na favela Ela trombou nós lá Deu ruim rapaziada Ela ficou bolada Certo Mas demos fuga nela aí Tamo junto rapaziada Até o próximo vídeo É nóis